E tem mais um zagueiro na mira do Inter, torcedor colorado. Bom, ontem o Inter anunciou oficialmente Agustin Roja, o zagueiro que chega por empréstimo do Hertha Berlin da Alemanha, mas segue procurando um zagueiro titular, porque é inegável. O Vitão deve sair nesta janela de transferências. O Vitão já conversou com a diretoria do Internacional e já expôs que não deseja ficar, que quer dar um novo rumo à sua carreira e faz parte. Então o Inter segue em busca de um zagueiro titular. A Agustin Roja, inicialmente, vem para ser de grupo, vem para fazer parte do elenco, ter um banco um pouco mais reforçado. E na semana passada eu trouxe informação que o Inter negocia com o IR Mina, zagueiro da seleção colombiana, o cara visto como incontestável, inquestionável, que chegaria para ser titular absoluto do Internacional. Mas ontem o jornalista Luiz Carlos Reck, da Rádio Grenal, trouxe uma informação de que o Inter também tenta a contratação do zagueiro Samir. Então agora pela manhã eu conversei com algumas fontes do clube para tentar confirmar essa negociação. E sim, consegui confirmar que há negociação. Não há nada fechado. É importante deixar claro. Porque eu estou vendo alguns colegas dizendo Samir vai ser o novo zagueiro do Internacional. Em rede social tu sabe muito bem como é que funciona, né? O pessoal acaba aumentando as coisas. Não, me confirmaram que há negociação, mas que não há nada fechado. O Samir tem 29 anos de idade, foi revelado pelo Flamengo, teve passagem longa até pelo futebol europeu, passou, por exemplo, seis anos na Udinese, da Itália, também jogou no futebol inglês e atualmente está no Tigres do México. Ao contrário do Agostinho, que vem voltando de uma lesão, passou um ano parado e agora o staff dele diz que ele está recuperado, mas é sempre um medo que eu tenho, o Samir não tem nenhum problema físico, inclusive foi campeão no ano passado da Liga Mexicana. Então, o zagueiro que está na ativa e está bem. É um zagueiro também que não é lá muito alto, tem 1,85m, mas é bom na bola aérea. Chegaria para tentar resolver esse problema crônico do Internacional. Sobre salário. O Samir quer receber no Internacional, caso feche, um salário na casa dos 800 mil reais. É basicamente o que ele recebe hoje no Tigres com a cotação atual. Então, este seria o salário do Samir, caso feche com o Internacional. Mas, enfim, não tem nada fechado, está ocorrendo a negociação e isso também não quer dizer que o Inter desistiu de R-Mina. O Inter também segue negociando com o Mina, segue negociando com os dois jogadores. A prioridade segue sendo o zagueiro colombiano, segue sendo o Mina. Mas, ao mesmo tempo, o Inter negocia com o Samir, porque é aquele negócio. Daqui a pouquinho não dá certo com o Mina, o Inter não pode ficar a ver navios. Acredito que não vem os dois. Vem um ou outro, mas neste momento o Inter conversa com os dois jogadores, negocia com os dois atletas. E agora eu quero falar contigo sobre definições, porque uma situação que está se definindo é de Bruno Tabata, do Palmeiras. No início da semana, inclusive, eu te trouxe a informação aqui no canal do que estava travando essa negociação. Porque o Bruno Tabata quer vir jogar no Internacional, o Inter quer o jogador e o staff quer que ele venha. Mas, como eu te informei no início da semana aqui no canal, conforme eu havia apurado, o que estava travando era justamente o modelo de negócio. O Inter queria um empréstimo e o Palmeiras quer vender o jogador. Afinal, recentemente recebeu uma proposta de compra do atleta lá do Catar. Uma proposta de 5 milhões de euros. Só não aceitou porque o jogador não queria ficar por lá. Então, o que estava travando era essa divergência entre o que o Inter queria, que era o empréstimo, e o que o Palmeiras queria, que era a venda do jogador. Também naquele vídeo, rapidamente falando, eu te disse que eu acreditava que chegariam no meio termo em relação a valor. Bom, a negociação então mudou. O Inter realmente aceita comprar Bruno Tabata. E neste momento está realizando os últimos ajustes, as últimas definições para contratar o jogador do Palmeiras. Então, o Bruno Tabata deve sim ser jogador do Internacional. Ainda não está fechado, ainda não tem assinado, porque eu estou vendo também alguns colegas, algumas páginas, dizendo que fechou, que está tudo certo. Não está, mas está muito bem encaminhado. E sim, o Bruno Tabata deve ser jogador do Inter. Esta divergência entre empréstimo ou compra foi resolvida. O Inter acabou cedendo e vai comprar o jogador do Palmeiras. E eu não posso encerrar esse bate-papo contigo sem falar da situação do Bustos, porque ontem eu trouxe informação por aqui do que estava travando o negócio. Que sim, eu falei que deveria sair, que o empresário viria a Porto Alegre para desenrolar. Mas, cara, justamente a parte financeira. Que o River Plate havia oferecido, como eu disse ontem, um valor na casa dos 2 milhões e 800 mil dólares. E que o Internacional queria um valor na casa dos 5 milhões. Alguns colegas falaram em 7 milhões, mas a informação que eu tinha era de 5 milhões. Inclusive, também falei por aqui que eu achava que chegariam no meio termo, porque o jogador não quer mais seguir no Internacional, tem desejo de sair e já deixou isso bem claro. Pois é, agora já está tudo acertado. O Bustos foi liberado do treino de hoje. Já viajou para a Argentina para realizar exames médicos, acertar os últimos detalhes e vai ser jogador do River Plate. O Inter, que queria 5 milhões de dólares pelo jogador, vai receber por sua parte um valor na casa dos 4 milhões de dólares. Um pouquinho menos, mas um valor que, convenhamos, é bom. Por um jogador que tem sim qualidade, mas tem 28 anos de idade. Já não é um jogador jovem, já não é um jogador que está despontando. Mas está tudo certo, essa situação está definida. Bustos vai jogar no River Plate treinado por Marcelo Gadiardo. Tudo acertado, já viajou para a Argentina, já foi liberado pelo Internacional. E o Inter vai conseguir quase todo o valor que realmente queria. Um pouquinho abaixo, mas é melhor receber esse valor, liberar um jogador que não estava mais afim, não queria mais estar aqui. E todo mundo fica bem nessa história. Bustos não veste mais a camisa do Internacional. E antes da gente encerrar esse nosso bate-papo bacana, eu quero a tua opinião por aqui. O que você está achando desses nomes sondados, procurados pelo Internacional até agora, nessa janela de transferências? Quem você procuraria? Se fosse dirigente do Inter, eu gosto de ter essa interação contigo, esse bate-papo contigo, para saber o que você pensa. Eu leio todos os comentários e respondo sempre na medida do possível. E se você está colorado, gostou do conteúdo, gosta de estar sempre muito bem informado, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!